Casamento arranjado Sinopse Em uma Inglaterra de eras passadas, Thomas MacLyne, líder de um clã nobre, enfrenta o peso da responsabilidade ao aceitar um casamento arranjado com Lisbeth Cordon, visando a sobrevivência de seu povo. Enquanto isso, Lisbeth, desesperada para escapar de um futuro imposto, convence sua meia-irmã Helena a tomar seu lugar. Disfarçada, Helena parte para o castelo de Thomas, iniciando um jogo de identidades ocultas. À medida que Helena se adapta ao seu novo papel, ela e Thomas começam a se apaixonar. Uma conexão inesperada floresce entre eles, desafiando as intenções originais do acordo matrimonial. Thomas, já cativado pela bela e amorosa Helena, descobrirá que sua esposa, na verdade, não era a prometida Lisbeth, mas sim sua irmã Helena. Diante dessa descoberta bombástica, qual será a decisão de Thomas?